Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo da Easy Go Studio, eu sou o Francisco e estamos aqui hoje num trabalho, eu e a Pipa, é o nosso primeiro trabalho em conjunto no audiovisual, vou ajudar um amigo nosso que tem um projeto de biologia e o projeto consiste em estudar peixes de rio subscrevam aqui o canal se não são subscritos, vão ao instagram, arroba Easy Go Studio e espero bem que esteja tudo bem com vocês, comigo está tudo bem, até à próxima Isto é uma úlcera que aparece na pele, às vezes tem casos absolutamente grandes como este, fica uma ferida mas não sabemos bem porque é que isto aparece Uma carpa é um dos peixes mais antigos que foram introduzidos em Portugal, chegou cá no século 18 e... e basicamente é bastante abundante as barragens é mais legal Um conselho para quem vier aqui a Belver, há aqui um passadiço em madeira, vai da praia do Alamal, que é uma praia fluvial do outro lado do rio de Belver o passeio vai da praia do Alamal até a ponte que faz a passagem de Belver para a praia do Alamal e é um passadiço em madeira, muito bonito, vale mesmo a pena, é uma coisa que eu aconselho muito e em termos de dormida, na praia do Alamal há um hotel muito bom, nós ficámos esta noite lá, aconselho muito, é um hotel super fixe, um pequeno almoço muito bom e para comer tem um restaurante em Belver, que é o Castelo, vão lá porque é muito bom, o cozinheiro é o Bruno, nós conhecemos o Bruno ontem à noite e já trocámos aqui umas ideias de Elidio Cisude, eu ontem fui lá, é um restaurante muito bom mesmo, nós comemos muito bem há muito peixe de rio lá naquele restaurante, peixe de bastante qualidade e comemos muito bem, eu comi uma açor de adovas, pá, divinal por isso aconselho muito o restaurante, aconselho o hotel aqui no Alamal e aconselho as passadices e pá, passam aqui um fim de semana muito bom é uma zona muito bonita, temos muita coisa mesmo bonita para ver aqui em Portugal e eu e a Filipe vamos explorar muito este ano eu já disse isto num vídeo anterior, nós vamos explorar muitos locais aqui em Portugal porque há muita coisa para conhecer e aí este é o vídeo de Peking e... ah, nem a gente, é ah, como é já viste o destaque dele? o número de fones? 96 188 roubá-los, sargos e aos milhares ninguém lhe toca porque são magos, chegos, não é como os nossos aqui não prestam para mim Olha, grande abraço, prazer em acontecer-nos, até à próxima, obrigado! Obrigado, bom trabalho! Tchau, tchau!